Como vai? Eu sou o Richard Fagarini, seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um importante exercício, um exercício simples de ser feito, que pode ser feito por quem está iniciando na improvisação, mas também é um exercício muito interessante para quem já está mais adiantado. Cria novas possibilidades e uma forma de desenvolver uma improvisação mais orgânica. Eu vou trabalhar sobre a cadência 2, 5, 1, certo? Mas você pode fazer essa mesma ideia e aplicar em outras sequências harmônicas. Bom, o exercício está muito bem descrito no meu livro Harmonia e Improvisação 1, onde você vai encontrar as variações que eu vou mostrar aqui, várias, várias outras variações possíveis de serem feitas, tá? O link está abaixo na descrição do vídeo, depois para quem quiser conhecer mais sobre o meu livro Harmonia e Improvisação 1. A prática é o seguinte, eu vou usar aqui como exemplo o Ré menor, Sol, 7 e Dó. A cadência 2, 5, 1. Em Dó maior, né? O Ré menor, que é o segundo de Dó maior, o Sol, 7, que é o quinto de Dó maior, e o Dó com sétimo maior, que é o primeiro grau de Dó maior. Então, a ideia é o seguinte, você elege, escolhe uma nota para começar o exercício, uma nota que pode ser do acorde ou da extensão do acorde, tanto faz, e você vai fazer um caminho subindo ou descendo em graus conjuntos. O que é grau com os conjuntos? Graus conjuntos é quando a gente tem uma nota após a outra. Pode ser um tom, ou pode ser meio tom, mas enfim, é importante que seja uma nota depois da outra. Então, notas sequenciais. Então, eu vou começar o exercício mostrando para você, começando pela nota Dó, em cima do Ré menor, eu vou tocar, vou começar pela nota Dó, que é a sétima do acorde, certo? Então, ou seja, eu vou tocar, vou começar por uma nota do acorde. Vou tocar o Ré menor. E vou tocar o Dó, certo? E aí eu vou descer minha frase, eu escolhi o caminho para descer. Então, eu vou descer todas as notas. Eu vou tocar Dó, Si, Lá, Dó, Si, Lá. Muito simples, né? Um para cada acorde, uma dessas notas para cada acorde. Você já vai entender o que é interessante nesse exercício aqui. Então, eu vou fazer a cadência. Toquei a cadência 2, 5, 1 e toquei a minha escolha melódica, né? Que foi começar pela sétima no primeiro acorde. Desci para a nota da escala, que é o Si, que em relação ao Sol com sétima é uma terça. E finalizei a minha frase em cima do Dó com sétima menor, chegando no Lá. O Lá é uma nota considerada a nota do acorde também. Aqui eu harmonizei um Dó 6, na verdade, em vez de Dó com sétima maior. Mas você pode fazer Dó com sétima maior e tocar sexta, não tem problema nenhum. Tá? Então, seria isso aqui, ó. Fiz cantando para eu ter certeza de que eu realmente estou ouvindo esse caminho que eu escolhi, certo? Você pode fazer isso no seu instrumento com acompanhamento de playback. Mas recomendo a todos que estudem cantando sobre um playback ou se acompanhando no instrumento de harmonia, caso você toque um instrumento complementar ou você seja um violonista, um guitarrista, um pianista, certo? Um acordeonista. Enfim. Eu fiz o caminho começando da sétima e descendo, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou subir. Então, eu vou começar pelo Dó, né? Em cima do Ré menor eu vou tocar o Dó. Em cima do Sol 7 eu vou subir. Toca o Ré, que é o quê? A quinta do Sol 7, né? No primeiro acorde eu toquei Ré menor e toquei a nota Dó. Aí eu subi a nota para o Ré no Sol 7. Eu estarei tocando a quinta do acorde. E depois subo mais uma nota, caio no Mi, em cima do Dó maior. O Mi é a terça do Dó maior. Todas as notas bem encaixadas, todas as notas de acorde, nesse caso, acabou dando, né? Então... Né? 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 Essa é a melodia. Cantando... Interessante, né? Com o mesmo caminho, começando pela mesma nota, eu fiz um caminho descendo e outro caminho subindo. Claro que a gente pode começar por qualquer nota aqui. Por exemplo, eu vou começar na terça do Ré menor. Vou começar pelo Fá e vou descer. Fá. Vou tocar o Mi em cima do Sol 7, que é a décima terceira. E vou acabar na nona. Aqui a gente já vai ter um efeito mais aéreo na harmonia. Vai ficar mais sofisticado um pouquinho, né? Então seria isso aqui, ó. Fá. 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 Qual o benefício desse exercício? São vários. Um, você treina o ouvido para as notas de acorde, para as extensões e de uma forma melódica, de uma forma muito funcional, que funciona muito para a improvisação. Só que isso se torna a base de frases mais complicadas. Quando eu toquei, eu vou voltar lá no primeiro exemplo, no 7, a sétima em relação ao Ré menor, né? Você pode, por exemplo, só colocando uma nota a mais em cada uma dessas aqui, você já tem uma frase. Botei mais duas notas, mas fui e voltei. Botei mais duas notas, mas fui e voltei. Eu fiz dois acordes num caminho já que já é melódico, já é bem em graus conjuntos, e em cima disso eu posso construir uma frase. Aqui eu fiz frases bem simples, muito simples, mas você pode fazer frases super complicadas a partir do pensamento dessas notas como alvo, né? O meu alvo no Ré menor é o Dó, meu alvo no Sol 7 vai ser o Si, e meu alvo no próximo acorde, no Dó com sétima maior, vai ser o Lá, né? Você cria frases, as frases em cima dessas notas alvo, tá? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Existem os caminhos mais óbvios, e eu só vou falar para você uma coisa que você tem que tomar cuidado. Você vai evitar qualquer caminho que caia na quarta justa no acorde de Sol 7, ou seja, quando tiver Sol 7, o seu caminho não pode cair na nota Dó em cima do Sol 7, não fica legal, tá? A não ser que seja um acorde sus, mas se for um acorde dominante, evite esse caminho que caia na quarta justa ali. E você vai evitar também o caminho que finaliza no acorde de Dó maior, na nota Fá. Ou seja, você vai sempre evitar que caia a quarta justa nos acordes que são maiores. Tirando essa restrição, o resto você fica à vontade. E ainda tem mais uma coisa que eu vou dizer para você. Para você fazer caminhos mais sofisticados, os caminhos que caem na quarta justa nos acordes maiores, você pode simplesmente fazer, em vez de quarta justa, aumentar meio tom e fazer quarta aumentada. Sim, é possível, fica bem interessante. Fica uma sonoridade que se você não está acostumado, você vai passar um tempo até se acostumar. Mas é muito legal, muito interessante. Vou dar só um exemplo em cima daquele mesmo exemplo do início. O Dó. Em vez de ir para o Ré como eu fui, subir para o Ré, eu vou subir para o Dó sustenido, que é a quarta aumentada em cima do Sol. Como eu não poderia tocar o Dó, o Dó não poderia em cima do Sol 7. E eu tenho que subir de qualquer forma, então eu vou tocar o Dó sustenido e vou subir mais meio tom para finalizar minha frase no Ré, que é a nona do Dó com sétima maior, certo? Eu vou harmonizar essa nota aqui para não ficar tão chocante, para conseguir cantar com mais facilidade, mas depois você deve treinar sem harmonizar. Então seria isso aqui. Dentro daquela ideia de criar melodias em cima. Certo? Essa é a dica de hoje. É um exercício que eu acho muito simples de fazer. Você pode fazer isso em um playback, mas é importante que você coloque no ouvido os caminhos. Você coloque o caminho das notas longas, porque daí você cria de ouvido vários caminhos complementares aqui. É bem interessante. Como eu falei, esse assunto é muito bem explicado e esenuçado no meu livro Harmonia e Improvisação 1. Lá você tem uma tabela com um monte de possibilidades subindo e descendo, com formas mais estritamente dentro da escala comum, digamos assim, diatônico, dentro da tonalidade e também com notas alteradas. Então se você tiver vontade de conhecer esse material, vai aqui na descrição do vídeo, clica ali no link do livro, vai poder entrar na página de vendas lá e ver todos os conteúdos que o livro tem, enfim. Se você quiser participar de um curso bem legal de improvisação, que está rolando aí já há um mês, mais ou menos, que eu lancei, com custo baixíssimo, baixíssimo mesmo, é um preço de pandemia, pelo menos nos próximos meses ainda vou manter esse preço bem baixo, depois vai para o preço normal. São três anos de curso por R$247,60. Se você está assistindo esse vídeo quando eu fiz ele, em junho de 2020, é esse o preço que o curso está atualmente. Então se você tiver interesse nesse vídeo, também tem a descrição aqui, você pode entrar lá, ver o vídeo onde eu descrevo com detalhes todo o que você tem nesse curso de três anos por apenas R$247,60. É um pagamento só e ainda dá para dividir em 12 vezes para os três anos de curso. A gente faz, além de todo o material do curso online, ainda tem encontros semanais, semanais agora, durante a pandemia, depois vai ser de quinzenais, mas para todos tirarem dúvidas, a gente faz uma videoconferência ali para todo mundo falar do trabalho que está fazendo em cima de suas músicas e trocar informações. Muito obrigado pela sua atenção até agora. Se você puder, compartilhe esse vídeo, me ajude a manter esse trabalho no canal. Até terça-feira que vem. Abração.